A Bocha não para, a Bocha não para! Sejam todos bem-vindos de volta ao Maracanã! Maracanã da Bocha lotado! Muito boa tarde a todos, amigos! Maracanã da Bocha! Sejam todos bem-vindos ao Maracanã da Bocha novamente! Trio Gubiã Colchões! Luciano Loco, Risada e Rogério! Contra o trio! Recuperadora de Baterias, Cunha! Sejam bem-vindos, amigos! Meu ídolo, Guilherme Luiz Fernandes! Fala comigo, Gui! Direto de Nova Prata, Serra Gaúcha! Seja bem-vindo, Gui! Tamo junto, meu parceirinho! Tufão, Chibu! Recuperadora de Baterias, Cunha! Tufão, Chibu e Luciano contra a Risada! Luciano, Louco e Rogério! Quem ganhar, fica entre os sete! Seis a seis o jogo, amigos! Sejam todos bem-vindos de volta! Jancalo, aperta e se agoniza! Vamos, Cardial! Laiane Martins, Marco Aurélio, meu parceiro lá de Castilho, interior paulista! Ponto no chão do trio Luciano, Risada e Rogério! Vem Tufão no tiro! Perfeito! Maira e Isabel, sejam todos bem-vindos, amigos! Trigésimo sétimo torneio internacional de Bochas e Jaguari! Aqui comigo, cancha número um, cancha dois, ao vivo, canal Bochas! Perfeita bochada do Luciano! Canal Bochas de Santa Maria, transmitindo lá ao vivo, Gugu, Michael e Juliano! Contra a equipe da casa! Jogaço, amigos! Jogaço! Aqui tá seis a seis! Quem ganhar, fica entre os sete! Sejam todos bem-vindos, amigos! Ponteando lá o Chibu! Sejam todos bem-vindos, amigos! Muito bem jogado! É perfeita a bocha do Chibu! Vem Luciano pra bochada! Na torcida pelos veteranos, Júlio César Quadros! Vem Luciano pra bochada! Perfeito! Eu tô usando a deles, ó! Essa aqui é a sua? É, isso! Você tá ao vivo lá, né? Não, botei na sua... Ó, botei o dois também, mano! Botei aqui lá também! Ah, legal! Vou botar o dois aqui em volta também! Pessoal, Daniel, canal Bochas, Santa Maria, ao vivo lá, transmitindo... Gugu, Michael e Juliano, contra o trio aqui da casa! É o Rafael... Ah, é! É isso aqui que tá, né? É isso aqui que tá, né? Só jogaço daqui pra frente O Maracanã está lotado Risada na bochada Perfeito tiro Será que tem gente aqui no Maracanã? Será que tem gente aqui assistindo bocha? Olha isso, amigos Sejam bem-vindos ao Maracanã Olha o Tufão Vem pra bochada O Tufão cobriu o tiro Bota o Wi-Fi do tempo Diretamente aqui do Maracanã Jaguari Sejam todos bem-vindos, amigos Minha amiga Fran Rosado Direto de Rosário do Sul Aqui pertinho Fala comigo, Fran Só jogaço de bocha, amigos Dona Isabel Girato Direto de Limeira Lá em São Paulo Máquina da nossa bocha Rafa Paulista Máquina da nossa bocha Máquina da nossa bocha Máquina de rosa Uma menina de rosa No colo Pega uma camiseta Ali na sacola Ali, ó A número 4 A número 4 Tá bela Vamos, Guilherme Colchões Canal Mochas Obrigado, Tati Ô Jefferson O sorteio das bochas É daqui a pouco Daqui a pouco Tá finalizando lá Um beijo no coração Minha querida amiga Maira Isabel Acabou lá, né Ainda tem mais números Pessoal, quem quiser concorrer a um jogo de bochas italianas Olha aqui, ó Jogo de bocha italiana aqui, ó O vermelho aí, ó Meu amigo Sidney Apolinário Fala comigo, Maguila Vamos junto Meus parceiros Daqui a pouquinho Meu amigo Raposinha Eu acho que você já ganhou, Raposinha Infelizmente Não queria que você ganhasse Que loucura Que loucura Já encerrei a live Já voltei Não sei o que fazer O técnico da internet Chegou agora Vai começar a mexer Canal bochas Santa Maria Transmitindo o jogo do Gugu Na cancha 2 Gugu, Juliano e Michael Aqui tá 7x6 Para o Luciano Loco Bem na bochada, Luciano 7x6 Para o trio Luciano Risada E Rogério Vai pontear Para duas Ao Rogério Meu amigo Wellington Menezes Fala comigo, Buiu Um dos melhores Jogadores de bocha Do Brasil Disparado Meu companheiro Buiu Lá de São Paulo Lenda Viva Na bocha Na cancha 2 Tá pegando fogo lá Trio do Gugu Michael E Juliano Contra o trio da casa Risada Aponteando Para 3 Aqui Dá uma olhada Aqui a cancha do lado Como é que tá amigos Dê uma olhada Será que tem gente Assistindo Será que tem gente Assistindo Dá uma olhada Gugu Encancha Essa loucura Olha isso Bem jogada A bocha Do risada Não sei se tá valendo 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 Ô, Boyu, aqui é para ficar entre os seis melhores. Daqui a pouquinho, já vamos começar as semifinais aí, amigos. Belo ponto do Rogério, belo ponto. 10 a 6. 10 a 6 para o trio Eco 7, distribuidor autorizado. Bubian Colchões. Guilherme Frias. Fala comigo, Guilherme. Família do Risada. Amarelo. Na bochada, perfeito tiro aí do nosso amigo. Perfeito tiro do Chibu. Vai, Ponte, é lá o Luciano. A equipe recuperadora de baterias. Cunha. César Canteri, boa tarde, Marcão. Assistindo aqui de Porto Velho, Rondônia. Abraço, meu amigo. É uma honra para nós. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Fabiano Angonese Luciano Loco Tuti Cesar Não conseguiu matar o ponto Agora o Rogério Vem Luciano Para a bochada Partiu Loco No tiro na boca Perfeição de bochada do Loco No tiro na boca No tiro na boca No tiro na boca No tiro na boca Rizal da Pontiúma Tá forte a bosta do Rizal Tá muito forte Tentando corrigir a força Agora ficou curta Vem para a última bocha No celular Na outra cancha Canal Bochas Canal Bochas De Santa Maria Nosso amigo Daniel Ao vivo lá Com as câmeras automáticas Tufão é pontiado Tufão é pontiado Tufão é pontiado Um bochado Tcouco Tufão é pontiado Tufão é pontiado Tufão é pontiado Tufão é pontiado Vem na bocha do Chibo Fora elas são duas 10 a 6 Para a bocha azul Chibo na bochada Partiu Chibo Tira o rasante Um mais, 10 a 7 Pessoal, quem quiser participar da rifa Do jogo de bocha italiana Quem quiser participar 10 reais o número 10 reais o número O pique está na tela O pique está na tela em vermelho No alto do vídeo Mais ou menos Você está mexendo aqui? Está travando muito Mas está indo Não tem a senha de lá de cima Eles lá Tem no porcunhão, mas é prato Não, esse aqui no porcunhão Não tem a senha de todos Tenho Aquele ali é só ele para lá de cima Passar para ele então O técnico da internet está tentando fazer milagre Que loucura Que loucura que é a internet Então pessoal Quem quiser comprar a rifa do jogo de bocha italiana 10 reais apenas É só fazer o PIX Nesse número que está na tela em vermelho É o PIX aqui do Clube União Direto 10 reais o número Você concorre ao jogo de bocha italiana Se não quiser levar a bocha por algum motivo qualquer De transporte O clube depositará 1.500 reais na hora No PIX Sorteio daqui a pouquinho ao vivo Daqui a pouquinho Retífica Bidu perdeu, João Carlos Perdeu para o trio do Dioberto, do Gugu Aliás, Dioberto, Ildemar e Canha Muito obrigado, Giancarlo Muito obrigado, amigo É uma honra poder colaborar sempre Jaguari mora no meu coração Aqui é minha segunda casa Bem, bem no Rafa, o Chibo As bochas são regra mundial 950 gramas Zero quilômetro, ó Zero quilômetro Sem placa Novinha, novinha, novinha Manonê de Alves Marcão Manda um abraço para o baú, meu amigão PT Santa Maria Manda um sim Deixa ele voltar para cá Do meu lado, eu mando um sim Cancha número 2 Ao vivo Canal Bochas Santa Maria Com meu amigo Daniel Eu mesmo comprei 10 números Dessa rifa Quero ganhar Muito linda essa bocha Muito bonita Tenho, dá uma mesa lá, ó Deixa eu ver seu tamanho Deixa eu ver É pra você? É 65 65 Pode passar o cartão lá dentro Aí ele me dá Pode ser o fixe O cartão a gente passará Trigésimo sétimo Internacional De Jaguari Daqui a pouco Após esse jogo aqui Ildemar Ildemar Dioberto e Canha Contra Aleph Passou Rafael Chibo Aleph Thiago Chocolate Baú Vai pegar fogo Aqui Quinta bocha Vai jogar O Tufão Continua ponto no chão da bocha azul Última bocha do Tufão Bocha Boa 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 Ponto no chão, que tem três bochas para trás, a equipe do Luciano Loco. Vem na de trás, na vermelha de trás ali, ao lado direito do ponto, Luciano no rafa perfeito. Vem para a bochada agora o Luciano, na vermelha de trás. Luciano no tiro, que espetáculo de tiro trocado. Perfeição de bochada do Luciano, mas queimou na lateral ali, que loucura. Vai pontear para três, o Rizada. Um pouquinho mais forte, vamos ver se segura. Segurou, três. Três mais, vai a treze. Treze a sete. Enquanto isso, as bochinhas estão aqui, ó. Jogo de bocha italianas. Dez reais apenas, amigos. Dez reais o número. Fala aí, lindão. O que você tem? O que você tem? Meu canhão, é a de lá, ó. Põe a ele ou a gente, hein, lá. Por que você não atirou por mim aquela hora? Eu falando aqui? Tá louco? Aí não tem? Com duas para trás? Forte a morte do Luciano Pessoal, daqui a pouco assim Estão encerrando as vendas A venda dos números da rifa, né? Daqui a pouquinho vamos sortear Mas podem ficar tranquilos Quanto à idoneidade aqui do clube Do Marcão também Eu vou filmar ao vivo Vamos pegar o nome da pessoa na hora Se for um de vocês Que compraram via live, né? Vai ser feito Um pix pra vocês No mesmo pix que vocês mandaram Vai ser feito um pix pra vocês De mil e quinhentos reais Podem ficar tranquilos Muito obrigado Adriano Brito Muito obrigado amigo Estamos colaborando aqui com o clube União Bonzo 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 O que é você? O que é você? Esse aqui é o quê? Ele é grande. Isso aqui é gênio. Vai lá na mesa do meio. É gênio, veja lá. Não é simples. Coloca de volta essa pista aqui. É muito pegada. Não precisa. É presente. É presente. É presente nosso, por menino. Vai lá no meio, lá. Lá no meio. GG, veja aqui atrás. Depois você me manda a foto dele. Vai se me der volta. Vitória. Desculpem aí o silêncio, pessoal. Estava resolvendo aqui umas coisinhas. O pessoal veio me pedir camisetas. Enfim. Vitória de Luciano. Risada. E Rogério. Estão entre os sete melhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.